Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje, nós vamos estar fazendo uma solinha em crochê, tamanho 10 cm, ou seja, 3 a 6 meses aproximadamente. Eu já tenho aqui no canal o tamanho 9 cm, duas solinhas, uma na linha Charme e outra na linha Anne. E hoje, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a minha solinha e vou estar dando a dica pra vocês, se caso vocês forem fazer com outro tipo de linha. Essa solinha aqui, rosinha, ela tem 10 cm de comprimento, ó, 10 cm, tá vendo? Eu fiz ela com a linha Anne, a cor 33-34. A tex da linha Anne, ela é de 295, tá vendo? Então, eu fiz ela no tamanho 10 cm, que é aproximadamente o tamanho 3 a 6 meses. Aí, eu fiz essa daqui, ó, essa branca, com a mesma quantidade de pontos, a única coisa que eu diferenciei foi a inicial. E ela também tem 10 cm de sola, porém, eu fiz com a linha Charme, tá? A linha Charme, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar a minha aqui. Eu fiz com a cor branca, é a 8001. Ela tem a tex, cadê a tex da linha, gente? Ela tem a tex de 378. Ela é mais grossinha, o fio dela é mais grossinho, tá vendo? Porém, eu fiz as duas com 10 cm, tá bom? E o que eu fiz pra diferenciar? Com a linha Charme, pra quem for fazer com a linha Charme, ou com uma outra linha que tem a tex um pouquinho mais grossa, de 378, eu coloquei aqui 18 correntinhas iniciais. Coloquei 18 correntinhas e fiz a solinha com o mesmo procedimento da solinha que eu fiz aqui. A mesma coisa, tá bom? E aí, ela ficou com 10 cm. Com a linha Anne, eu coloquei 20 correntinhas. Essa é a diferença, tá bom? A diferença aqui na Charme, eu coloquei 18. E na linha Anne, eu coloquei 20 correntinhas pra tá iniciando o trabalho. Porém, as duas ficou com os 10 cm que eu precisava, tá bom? Então, vamos lá a nossa aula? Pra você fazer a solinha de 10 cm, ou seja, qualquer solinha, você vai precisar da agulha 1,75, a linha da cor da sua preferência. Eu tô utilizando aqui a linha Anne, mas você pode utilizar a linha que você tá acostumado, porém, você vai adequando ao seu ponto, tá? Eu sempre falo pra vocês que eu utilizo a agulha 1,75, que eu já tô acostumada. E pra mim, fica bom nesse tamanho, nesse ponto, né? Do jeito que eu faço. Mas se caso você estiver fazendo com a agulha 1,75, e a sua solinha ficou muito maior ou muito menor, você pode tá diminuindo a sua agulha aqui para 1,5, ou você pode também tá dando uma apertadinha mais no seu ponto, ou mais uma alongadinha pra conseguir alcançar o tamanho. Porque quando eu comecei a fazer as solinhas, as minhas solinhas também saíam totalmente diferente do tamanho que eu precisava. E aí, eu fui modificando a agulha, fui apertando um pouquinho mais o ponto, fui ajeitando ali, e aí, ela foi ficando assim do jeito que eu preciso. Hoje em dia, eu já consigo fazer com a 1,75, tá bom? Então, você vai precisar da fita pra tá medindo, a finalização do seu trabalho e a tesoura. Então, vamos lá. Pra iniciar aqui a solinha, você vai fazer aqui uma correntinha inicial, ó, assim. E aí, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Fiz aqui vinte correntinhas com a linha Anne. Se for a charme, dezoito correntinhas, tá bom? Então, laço aqui, conto um, dois, três, e na quarta correntinha, eu vou colocar o meu primeiro ponto alto. Deixa eu colocar de novo, que escapou. Ó, coloco o meu primeiro ponto alto. Tá vendo? Ficou junto com as três correntinhas, ficou aqui um ponto alto. Venho aqui no próximo pontinho e faço um ponto alto. E aí, eu vou descendo, fazendo um ponto alto pra cada correntinha, até eu chegar na última correntinha. Ó, somente ponto alto. Então, eu vou descer aqui, até o final da correntinha, e eu já retorno. Olha, prontinho, cheguei aqui no final, com todos os pontos altos, tá vendo? Estou aqui na última correntinha, e aqui dentro dessa última correntinha, ó, bem apertadinha, você vai colocar aqui ponto alto. E aqui, a gente vai começar o aumento. Temos um ponto alto, que já estava dentro da correntinha, fizemos mais um, ficou com dois. Então, eu preciso aqui um total de oito pontos. Então, três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito. Nós vamos conferir aqui pra ver se tá certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá vendo? Oito pontos altos, que é o nosso aumento, o nosso primeiro aumento da carreira. Deixa eu voltar e fazer aqui de novo esse ponto, porque ele ficou meio frouxinho. Fazer aqui, novamente, o oitavo pontinho. Então, fiz aqui o oitavo pontinho, vou vir aqui, ó, fazendo um ponto alto pra cada pontinho da carreira de base. Tentando aqui fazer bem devagarinho pra vocês verem direitinho. Às vezes, acaba escapando. Então, eu faço um ponto alto pra cada um. Até o finalzinho ali da carreira. Ó, eu vou vir fazendo ponto alto até eu chegar aqui, tá bom? Olha, eu cheguei aqui no finalzinho, tá vendo? Ó. Cheguei aqui no finalzinho, onde eu tenho o penúltimo ponto e as três correntinhas. Aqui, onde eu tenho o penúltimo ponto, eu vou colocar um ponto alto, tá vendo? Esse penúltimo ponto, junto com essas três correntinhas, equivale já o nosso aumento da nossa curvinha, igual a gente tem desse lado. Então, aqui tenho três correntinhas, um ponto, fico com dois. Então, fiz mais um aqui desse lado, três. Então, aqui dentro do mesmo buraquinho, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fiz o último ponto, venho na terceira correntinha, lá no primeiro pontinho, e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei, faço um, dois, três correntinhas, e aqui no mesmo lugarzinho, coloco um ponto alto. Tá vendo? Fiquei com dois. Que aqui é o nosso aumento da segunda carreira. Venho aqui no próximo pontinho e coloco um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um bloquinho de dois, outro bloquinho de dois. Então, fiquei com dois aumentos, que é o nosso aumento da nossa curvinha da segunda carreira. Então, tenho um, dois. Na carreira anterior, nós tínhamos oito pontos. Nessa carreira, nós vamos ficar com dezesseis pontos na curvinha e um total de oito bloquinhos. Então, nós vamos seguir agora fazendo um ponto alto pra cada um, sem aumento. Porque o aumento vai vir aqui na curvinha, tá bom? Então, ó, você vai descendo, fazendo um ponto alto pra cada um. E sabe o que acontece? Às vezes, a gente passa muito tempo fazendo o trabalho com uma linha. Quando a gente vai pegar outra linha, a gente estranha. Aí, eu tava há bastante tempo trabalhando com a Charme. Ela é mais grossinha. Então, o trabalho fica um pouquinho diferente. Principalmente nos sapatinhos, né? E aí, agora, eu fazendo aqui com a Anny, eu acho até um pouco diferente. Até pra mim, eu acho diferente. E aí, eu tenho que ficar ajustando o meu ponto. Às vezes, desmanchando, fazendo de novo, pra ele não ficar tão alongado. Isso é o costume mesmo, tá, gente? Ó, fiz aqui os pontos altos, até chegar aqui na curvinha, no primeiro dos oitos. O primeiro do oito tá aqui, então, aqui eu vou iniciar o meu aumento. Faço um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Fiz o meu primeiro aumento. No segundo ponto, eu vou fazer meu segundo aumento. Então, eu fico com dois. Aqui, nós vamos ter um bloquinho de oito bloquinhos com 16 pontos total. Então, vamos lá fazer os aumentos. Dois pontinhos pra cada pontinho da carreira anterior. Dois pra cada um. Tô chegando aqui no finalzinho, já vou contar pra ver se já deu, né? Aí, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá vendo? Tenho aqui os oito, que no total deu 16 pontinhos. Aí, eu já posso seguir fazendo um ponto alto pra cada um. Até eu chegar lá no outro lado, no primeiro pontinho dos oito da carreira anterior. Tá bom? Olha, eu cheguei aqui na curvinha novamente, no primeiro aqui, ó, pontinho dos oito. E aí, eu vou colocar aqui o ponto alto. No mesmo lugar, já vou fazer o aumento, tá vendo? Meu primeiro bloquinho. Aí, venho fazendo dois pontos altos pra cada pontinho da carreira de base. Lembrando que nós já temos dois bloquinhos lá que nós fizemos quando nós iniciamos essa segunda carreira. Ó, dois pra cada um. Tô aqui no último, ó. Aí, eu cheguei aqui no final, ó, no último aumento, fiz aqui o último aumento, vou vir na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aí, vai ficando assim, tá vendo? Fiz isso, vou fazer uma, duas correntinhas e no meio, duas correntes, tá? Não é três, porque agora nós vamos trabalhar em meio ponto alto. Então, fiz duas correntes no mesmo lugar, faço um meio ponto alto. Meio ponto alto, ó, você vai laçar e vai puxar de uma vez, não faz o ponto alto. E aí, no pontinho do lado aqui, ó, você coloca um meio ponto alto. Aí, vem no próximo e coloca um meio ponto alto, tá vendo? Então, eu fiquei com dois aqui juntos e dois separados. E aqui no próximo, eu faço outro meio ponto alto, no mesmo lugar, dois meio ponto alto. Essa parte aqui, na verdade, toda a solinha é igual a nossa solinha de nove centímetros. Só muda aqui no miolinho e muda aqui nessa parte que eu vou fazer dos dois lados iguais, como vocês vão estar vendo aqui no decorrer do vídeo, tá bom? Então, venho aqui, ó, fiz duas correntinhas, dois pontos altos separados, dois meios pontos altos, desculpa. Dois juntos e dois separados aqui. Então, fiz dois separados aqui, vou seguir fazendo meio ponto alto pra cada um, até eu chegar lá na onde a gente vai começar o aumento de novo. Então, nós vamos indo assim, fazendo meio ponto. Olha, cheguei aqui, ó, aonde tem os dois aumentos da carreira anterior. Nesse primeiro pontinho aqui, vou colocar um meio ponto alto. E no mesmo lugar, meio ponto alto, porque aqui nós vamos fazer novamente o aumento que a gente fez aqui. Então, dois meios pontos altos juntos, dois separados. Dois juntos. Dois separados. Dois juntos. Dois separados. Dois juntos. Então, ó, eu segui aqui fazendo dois juntos e dois separados, eu vou contar com vocês aqui pra vocês verem a quantidade, ó. Um bloquinho de dois aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui eu tenho seis bloquinhos de dois meios pontos altos, tá vendo? Seis bloquinhos. Então, eu fiz dois bloquinhos juntos, dois separados, dois juntos, dois separados. E aí, pra vocês conferirem pra ver se tá certinho, vocês precisam de seis bloquinhos com dois meios pontos altos juntos pra cada lado, tá bom? Então, eu já fiz aqui os meus seis, agora eu venho fazendo aqui, ó, meio ponto alto pra cada pontinho. E aí, eu vou fazendo até eu chegar lá na onde eu vou iniciar novamente fazendo os aumentos. Olha, cheguei aqui, ó, no bloquinho da carreira anterior. Onde eu tinha um aumento do ponto alto, tá vendo? Aqui, dois pontos. Aqui, eu vou iniciar novamente fazendo aumento de meio ponto. Então, eu faço dois meios pontos aqui, dois separados. Quando eu falo dois separados, é um pra cada ponto, tá? Dois juntos, quer dizer que é dois juntos no mesmo lugar. Dois separados. Dois juntos. Dois separados. Dois juntos. E aqui, pra finalizar, dois separados. Tenho aqui uma, duas correntinhas, vou vir aqui na segunda correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Aí, eu posso cortar o fio e dar aquela puxadinha, tá vendo? E puxar o meu fio lá pra trás e arrematar. Pra arrematar, você vai esconder o seu fiozinho entre os outros fiozinhos também. Eu sempre faço assim, e aí, depois eu pego um pouquinho de cola, pano, sabe? E coloco um pouquinho na pontinha, na onde eu corto o fiozinho pra dar aquele arremate final. Tá vendo? Assim, eu vou passando, passando. Aí, aqui eu passo um pouquinho de cola e aqui também. Prontinho, pessoal. Já estou aqui com a minha solinha finalizada. Pausei o vídeo aqui, porque muito barulho aqui em casa, como vocês percebem sempre. Eu tenho duas crianças, né? Vocês que têm criança sabem como é. Então, muito barulho. Aí, você tem que ficar pausando o vídeo aqui pra aliviar o barulho. Então, ó, gente, vou medir. Essa aqui foi a solinha que eu acabei de fazer. Ó, 10 centímetros de solinha. Eu vou medir aqui... A lateral, ó. Tá dando 4,5 centímetros. Na parte de baixo, também, 4,5 centímetros. Na charme, ela dá um pouquinho mais de largura. Ela fica com 5 centímetros. Tá vendo? 5 centímetros. Porém, o comprimento dá a mesma coisa. Tá vendo? Então, gente, essa é a solinha de 3 a 6 meses. Espero que ajude vocês aí pra fazer bem facinho, bem curtinho. Mas que possa estar ajudando vocês aí, vocês fazerem um sapatinho de vocês. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Não saia do canal sem se inscrever no canal. Ative também o sininho das notificações. Notificações, que fica aqui embaixo, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, alguns canais recomendados pra vocês. Se quiserem dar uma olhadinha, tem muita coisa bonita. O canal das minhas amigas. E também, gente, vou deixar aí embaixo o grupo no Facebook pra quem quiser participar, tá? Eu criei esse grupo especificamente pra vocês estarem mostrando o trabalho de vocês, porque muita gente queria mostrar o trabalho que faz pelas minhas videoaulas e não tinha como mostrar. E, às vezes, na rede social, a gente não consegue dar aquele suporte, né? Pela correria, tudo. Então, eu fiz esse grupo no Facebook, porque daí todo mundo se ajuda. Você pode estar postando seus trabalhos lá, sem que possível. Vou lá, vejo, né? Comento, sempre eu gosto de comentar. E a gente vai interagindo assim. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau, gente! E tchau, tchau!